Olá seja muito bem-vindo bem-vinda você está no canal ofertas do dia o seu canal de ofertas no YouTube o compact empresário 427 é um ótimo notebook para quem precisa de um equipamento compacto e eficiente ele é equipado com processador Intel N3700 da oitava geração e o seu armazenamento interno é de 240 gigas o que garante um bom desempenho em tarefas cotidianas ele possui tela widescreen LED de 14,1 polegadas com resolução HD que proporciona uma boa aparência visual o que o torna ideal para você assistir seus vídeos jogos e navegar pela internet e se você comprar agora pelo link da descrição ou dos comentários dá só uma olhada no preço bacana que o canal ofertas do dia trouxe para você todo este ótimo custo e benefício por apenas mil quatrocentos e cinquenta e três e quarenta e nove ou dez vezes de cento e sessenta e um e cinquenta você não vai perder essa oportunidade essa oferta é do site Magazine Luiza compra segura entrega rápida e garantida essas e outras ofertas link na descrição se inscreve no canal para não perder nenhuma oferta dá um like no vídeo um abraço e tchau